Já pensou se a gente for um pouco mais ousado nesse nosso lance Já pensou transformar a nossa amizade num lindo romance Presta atenção em tudo que a gente faz Já somos mais felizes que muitos casais Desapegada, medo e deixa acontecer Eu tenho uma proposta para te fazer Escuta aqui Eu, você, dois filhos, um cachorro Pedredom, um filme bom, um frio de agosto E aí, se topar? Eu, você, dois filhos, um cachorro Pedredom, um filme bom, um frio de agosto E aí, se topar? Eu, você, dois filhos, um cachorro Pedredom, um filme bom, um frio de agosto E aí, se topar?